Não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com os novos amigos, bora crescer, hashtag 500 inscritos. E beleza, o terceiro episódio do Dragon Ball Heroes vai sair em setembro e teve um trailerzinho novo pro game, e assim, é possível os spoilers pro futuro do Heroes. Pra refrescar a memória, o Goku e Vegeta do Super estão no planeta prisão para resgatar o Trunks e passar do planeta prisão, precisam coletar as esferas do dragão. E no planeta prisão, o Goku do Super enfrenta o Zinogoku, eles lutam, o Zinogoku dá a esfera para eles e o Zinogoku parte, caso que ele tem uma outra missão. O Zinogoku é um patrulheiro do tempo, então assim, ele tem que enfrentar outras coisas, tipo o Demigra, que invadiu o Ninho do Tempo, e assim, a patrulha do tempo tá sem a Krono, então ferrou. Então se você quer saber por que o Zinogoku não tava no segundo episódio do Heroes, bom, aí está, ele tava enfrentando o Demigra, é responsabilidade, sabe, é uma coisa bem importante. Bom, a hora de comentar o trelezinho, né, aquela tartaruga ali é tipo a casa ou nave do Demigra, sei lá, tá ali, o Tok Toki, o antigo Kaioshin, só observando a luta. O time da Patrulha do Tempo é o Zinogoku, o Zinogoku, o Zinoggeta, o Zinotrunks, o Zinoguhan e o Zinogoten, é uma pena que a Supremissora caiu do tempo e foi, é uma verdadeira pena. E pra quem acompanha meu canal já há um tempinho, eu trouxe essa notícia aí já faz um tempo, basicamente os sete dragões do GT iriam ganhar novas formas nessa saga Planeta Prisão. E aí está a nova forma do Omega Shenron, o vilãozão lá do final do Dragon Ball GT e notem que ele tá com as esferas sombrias no peito, olha que interessante isso. Quem vai enfrentar o Omega Shenron, boladão, é o Gohanx, que é a fusão do Zinotrunks com o Zinogohan, essa fusão também é bem badass, olha só pra ele, olha. E é claro, ele consegue se transformar em Super Saiyajin 3, por que não? E na minha opinião essa forma do Omega Shenron ficou muito legal, olha só. Eu não sei o que o Zinogoten tá fazendo e o Zinogoku e o Zinoggeta provavelmente estão enfrentando Demigra, eu acho que essa é a melhor opção. E pra quem quer saber mais sobre essas esferas sombrias no peito aí do Omega Shenron, já fiz um vídeo sobre essas esferas, está no canal, é um vídeo bem legalzinho, rapidinho e informativo, vejam lá. De volta ao planeta prisão, olha ali o Zotto, já fiz a história completa desse cara, pra resumir ele é um vilão antigo de 1993. E o Cumber tá bem ali, eu não sei o que aconteceu com o Vegito, provavelmente a fusão acabou, então assim, é, situação tá ruim pros nossos heróis, hein. E lembrando né, que o Cumber consegue se transformar em Super Saiyajin. E ele vai atacar o Zotto, por causa que o Zotto provavelmente tem uma esfera do dragão, né, ou seja, todo mundo quer sair do planeta prisão, ninguém quer ficar nessa prisãozinha aí, hã. E sobre o Zotto, é legal que, tipo, ele é um vilão de 93 e trouxeram ele de volta só agora, e tem uma habilidade meio estranha, que é de se transformar em outros personagens, é. Mas no canal tem a história completinha desse cara, caso você não viu, então veja, por favor. E ele parece forte, só com a calda ele refletiu o tiro de bláster do Cumber. O Cumber deve tá pensando, rapaz, é forte hein, esse carinha hein, quem é ele? E aí vem um Goku, o Blue, do Super, eu não faço ideia, onde é que tá o Vegito, o Trunks e o Cooler, ou eles foram nocauteados ou estão procurando pelas outras esferas, hã. E hora da matemática, se o Cumber no seu estado base conseguiu, tipo, lutar contra o Vegito Blue com o Kaioken, então assim, Goku, eu acho que essa aí não dá pra tu não, hein. E assim, só pelo fato do Vegito ter usado o Kaioken, tipo, a fusão deve ter acabado em um segundo, tô até vendo, ô meu Deus do céu, episódio é 3, toma aí. E né, Cumber no estado base consegue lutar contra o Vegito Blue Kaioken, ele consegue se transformar em especial de também, Cumber, e olha ele aí, criando uma lua artificial, igual ao Vegita. Igualzinho na saga Saiadinha, ele lança no céu, cria uma outra lua e taram, e bimba, Cumber, ou Zaro, o Zaro, o Dourado. E o Goku, pra responder a esse poder enorme, também usa o seu Kaioken. O Goku consegue até se esquivar desse ataque aí do Cumber, ou seja, ele pode não ser muito rápido, mas assim, ele deve ser bastante forte, hein, caso que os ares são do caceta. E vocês lembram, né, o Fu falou que ninguém consegue quebrar a barreira do Planeta Prisão. Ou era o que ele pensava, olha o que que o Cumber fez, ô ô. Tiago Leifert, é, quer dizer, Fu está furioso caso que alguém quebrou sua casa, quer dizer, seu Planeta, Planeta, Prisão, Fu está a pé da vida com o Cumber, ô ô, vai dar treta. E assim, se o Cumber consegue usar o Zaro, é, eu acho que nada impede ele de se transformar em Super Saiyajin 4, pensa nisso, o Cumber Super Saiyajin 4. E é claro, né, o Fu aparece para ajudar o Senhor Goku, olha só que surpresa. O Fu não é herói nem vilão, mas assim, quebrar o treco dele aí é dose, né, olha só, igualzinho o pai dele, olha, uma nova forma para o Fu, acho que é Super Fu. Aí logo em seguida o Goku carrega o seu Kamehameha. E é claro, não faz nada, nada, ó que força, meu Deus. E acaba assim, Goku e Fu versus, é, o Zaro, Cumber, boladão. Bom, hora de notícias sobre o filme de Dragon Ball Super Broly, vocês estão vendo ali, ó, imagens do Vegeta God, Vegeta Deus, Super Saiyajin, é como ele vai estar no filme, ó. Também tem essa imagem aí do Broly, ó, sem pupila, Super Saiyajin, Deus está no ponto. E é claro, tem tradução sobre as coisas, não é lá tão interessante, mas bora lá, ó. Quanto mais ele luta, mais forte ele fica, o temível monstro Broly. Broly luta e luta. E nesse filme, além de Goku e Vegeta, parece que o Broly irá socar o Senhor Frieza. Pra finalizar, diz assim, ó. Ele fica mais forte e mais forte no decorrer da luta. Suas evoluções serão essa a verdadeira face de um Saiyajin. E essas foram as notícias do dia, não esqueçam de ver o meu canal amanhã, deve sair review do capítulo 39 do Super. Não esqueçam de deixar o like, comentar e até a próxima, valeu!